Vai, caca! Vai, caca! Vai, caca! Rápido! Brincadeira! Vem, ajuda a tua irmã! Não! Tá, então tá! Bora! Vamos, rápido! Criança, coma bom! Coma bom! Vai, Estela! Rápido! Só tem três horas! Tá acabando o tempo! Uhul! 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 Agora vai no caminho! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Já! Agora bota aí, vai pro caminho! Ali, o caminho! Aí, esse caminho aí, olha no chão, olha no chão! Vai, o caminho! Vai andando pelo caminho, pelo caminho! Uhul! Uhul! É campeão! Uhul! Uhul! Vamos lá ver quem ganha mais medalha! Agora perde, Ian! Sem bater na corda, Ian! Vai, vai! Sem bater na corda! Uhul! Eita! Tem... Vai, gordo! Vai, gordo! Rápido! Vai, gordo! Rápido! Estela, quer ir também! Uhul! Vamos encher! Bota a bandeja lá de novo, Ian! A bandeja! Lá! Quando você lutou! Sim, lá? Lá? Aham! Aí, aqui, aqui! Bate! Bate, bate, bate! Uhul! Vai no caminho! No caminho! Meu Deus do céu! Que doidice é essa? Vai, campeã! Uhul! Bota, Ian! Quê? Uhul! Cuidado, cuidado! Né, Ian? Rápido! Quero ver quem vai mais rápido! Ô, Ian! Peça seu pai pra ajeitar! Peça seu pai pra ajeitar! Bora, Caca! Bora, Caca! Bora, bora! É a vez de Caca agora! Vamos, vamos! Vamos, Caca! Rápido! Muito bem! Rápido! Muito bem! Um, dois, quatro, canta! Vinte, seis, oito, nove, seis! Junta e guarda direitinho! Sim! Vai no caminho! No caminho! O caminho de ganhar a medalha! Campeão! Campeão! Bateu na cabeça! Cuidado! Vamos lá, meu gordo! Música Eu tô buscando só de amor, mamãe! Aham, de criança! Vai, Ian! Vai, Ian! Vai, Ian! Esse aqui é branco! Sim, tá! Tocca a medalha, meu gordo! Volta no pescado! Minha vez! Uhul! Não pode, Cida! Vai, Sala! Vamo, Cida! Uhul! Woohoo! O que é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Nao-me-dou-me-shel. 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 O que é isso? 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 O que é isso?